E como disse o comandante, tem momento para tudo. E o momento agora, para nós, é de agradecimento pela questão da polícia em nome do comandante W. Costa, que nos atende com todo carinho com a questão da patrulha rural, que nós estávamos com muita dificuldade e ele tem nos ajudado muito. Então, o que a gente fez? Doou a vaca, o churrasco que vocês estão comendo em nome do comandante W. Costa. E que nós gostamos muito, eu participo do agro, e que tivemos na patrulha, fizemos visita às mulheres do agro e reconhecemos o quanto a polícia militar é importante para nós. E eu vejo, sim, mesmo, que vocês, a polícia do Tocantins, está se equiparando a de Goiás mesmo. Com aquela missão, Canco Sul já chegou em nível internacional. Parabéns e pode sempre contar conosco. Obrigado. Obrigado.